Ele já ganhou campeonatos e troféus por causa do futebol. Dessa vez foi a Câmara do Recife quem entregou mais um título para a coleção do ex-jogador grafite, que agora é cidadão do Recife. O novo cidadão do Recife é natural de Jundiaí, interior de São Paulo, mas há 11 anos mora na capital pernambucana. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui em 2001, naquele julho de 2001, quase agosto já, eu me identifiquei com a cidade, a cidade litorânea. Eu sempre morei no interior de São Paulo e Recife foi a primeira grande capital que eu conheci. E eu fiquei muito encantado pela cidade e felizmente conheci minha esposa aqui, a Grace, em 2001, na minha primeira passagem. Depois ela foi morar comigo em Porto Alegre, depois voltamos para cá. E aí a partir de 2007 decidimos, todo ano que eu tinha férias, tanto no São Paulo, no Goiás, na Coreia do Sul, eu vinha de férias para Recife. E aí em 2007 nós resolvemos morar aqui, eu adotei a cidade e a cidade me adotou também. Aqui no Recife, Edinaldo Batista Libani, o grafite, fez história e virou ídolo da torcida tricolor. E eu estou muito feliz, né, porque é um reconhecimento muito grande por tudo que eu fiz ao longo da minha carreira. Eu sempre, mesmo eu não sendo de Recife, sendo um paulista, mas erradicado aqui, morando aqui, eu sempre levei o nome da cidade, do estado, para onde eu fui, para fora do país, para a Alemanha, para o Oriente Médio. E sempre me identifiquei, às vezes as pessoas me perguntam, você é pernambucano mesmo? Eu falo, não, eu sou paulista, mas eu me identifiquei tanto que as pessoas acham que eu sou daqui, né. Então, a responsabilidade aumenta, né, que estou carregando um estado, né, um estado, acho que um dos mais bonitos do nosso país, assim, aonde eu for agora, representando. Tem que ter sempre uma boa conduta, mas muito feliz por estar recebendo essa chave aí, virando cidadão recifense. O ex-jogador foi trazido ao plenário por uma comitiva de vereadores. Nas galerias, torcedores do Santa Cruz, amigos e familiares prestigiaram a reunião solene. A entrega do título foi uma iniciativa do vereador Rodrigo Coutinho. Na tribuna, o vereador destacou a carreira profissional de grafite, que jogou em times como Grêmio, Goiás e São Paulo, além de ter atuado em equipes internacionais da França e da Coreia do Sul. O jogador também já vestiu a camisa da seleção brasileira. Eu parti de uma admiração muito antiga, uma admiração de criança que eu tinha por grafite. Foi uma ideia que foi bastante questionada por alguns jornalistas, inclusive, para se tratar de um jogador de futebol. Então, muitos questionavam o porquê de estar dando um título de cidadão recifense a um jogador de futebol que, geralmente, os jogadores passam por várias e várias cidades e acabam sem ter muita identificação com aquela cidade específica. Mas o caso de grafite é completamente diferente. Ele realmente tem, sim, uma atenção muito especial com o Recife. Ele tem uma afetividade muito grande, é casado com a recifense. Ele poderia hoje estar morando em qualquer cidade do país. Escolheu o Recife para poder criar os seus filhos e viver no dia a dia. Então, é por essa e algumas outras questões que a gente decidiu dar o título de cidadão recifense e a grafite. E hoje eu estou muito honrado de poder estar aqui. A solenidade foi presidida pelo vereador Romerinho Jatobá. Fizeram também parte da mesa o vice-presidente do Santa Cruz, Tonico Araújo, e o ex-presidente do Santa Cruz e vereador, Antônio Luiz Neto.